Fala galera do Marguini Club, beleza? Andrei Carbonaro. Hoje eu vou gravar mais uma review pra vocês de fumo. Eu comprei alguns fumos de cappuccino pra fazer umas experiências, né, provar. E um dos que eu trouxe é o que eu vou gravar hoje, Alto Areg Capuccino. Não vou falar do cheiro nem do corte, porque dispensa comentários, é horrível. Aliás, o corte é o padrão da Alto Areg, aquele corte bem fininho e o cheiro é horrível. Cheiro ruim não dá pra descrever. É isso aí. Esse fumo aqui, o que eu notei nele é que ele veio um pouco mais seco que o comum. Eu já comprei alguns fumos do Alto Areg antes. Esse ele veio um pouco mais seco que o comum. Mas assim, eu só fui perceber realmente isso, depois que eu comecei a fumar eu fui analisar. Por quê? Esse daqui eu tô fumando, puxando, puxando. Já tentei usar o abafador, sem abafador, mais carvão, menos carvão. Ele começa a queimar o fumo, mas não... mas não sai muita fumaça. Eu tô usando meu Minha Bambino, um BR-Made e três Cocomazais. Já coloquei quatro Cocomazais, já coloquei o abafador, tirei agora, porque começou a queimar o fumo. E mesmo assim não tava saindo muita fumaça. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. O gosto é horrível, gente. Muito ruim. Gosto de nada. Não lembra nem um pouco Caputino. Por incrível que pareça, pra mim lembra um pouco o gosto de anis. Eu não gosto de anis, eu não consigo fumar o Nacla Duas Maçãs. E tem um pouquinho daquele anis pra mim. Por incrível que pareça. Embora o fumo não tenha nada a ver, mas é o que lembra, né? É a mesma sensação, assim. Não consigo. É muito ruim mesmo. Não lembra nem um pouco o café, Caputino, nada semelhante. Eu já comprei outros fumes antes da Altareg e nenhum fumo que eu fumei até hoje da Altareg eu gostei. Então, assim, eu já esperava que não fosse algo tão bom, mas esse acho que supera. Esse é o pior de todos. Eu não sei se esse lote que eu comprei, ele veio com algum defeito, alguma coisa do tipo. Por quê? É o que eu falei, nem fumaça esse não tá fazendo. Os outros, pelo menos, fumaça faziam, né? Esse nem fumaça ele não tá fazendo direito. Ele quem não fuma, mas não solta fumaça. Eu vou mandar um e-mail lá pra Rucaxixi, pra Altareg, pra verificar se foi algum defeito, se é assim mesmo, se eles quiserem analisar, não sei. Eu vou tentar de algum jeito, porque a nota que eu dou pra esse fumo é nota 2, porque nem fumaça ele não faz direito. E é muito ruim. Não vale a pena comprar. Nacla Caputino dá de 10 a 0. É mais barato, é mais fácil achar e é muito melhor. Fica a minha decepção. Esse eu não recomendo. E é isso aí. Vamos participar aí do Renegro Club. Se alguém tiver alguma sugestão, opinião, se alguém já fumou esse fumo antes e, por incrível que pareça, gostou, comenta aí, posta pra gente, pra gente ter esse debate. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima. E aí